Agora é hora dele, Cacau Menezes, aqui no nosso Balanço Geral. Fala, Cacauzão, como é que tá? Polito, gostei do que o governador Moisés falou ali sobre o passaporte da vacina. Foi coerente. Coerente. Dando liberdade ao cidadão. Lúcido e tá no comando. Com você. É isso que a gente espera, né? Boa. Vamos lá? Aloha, salve, salve, simpatia. Boa tarde a todos, estimados e desinfectados. Pode crer amizade. Hoje aumentou a chuva, chuva e vento. Primavera já é motivo de conversa nas rodas de amigos pela falta de sol, tanto quanto o Flamengo do Renato Gaúcho. Eu sou o Renato Gaúcho. Nossos amigos celestiais, depois dos surfistas dando ar da sua graça na Praia Mole. Exclusivo. Cristóbal Carrion estava trabalhando segunda-feira na Praia Mole, aqui em Floripa, desmontando uma tenda do Layback Pro, o festival que terminou domingo, quando às 19 horas e 14 minutos registrou no seu iPhone XR10, o que você está vendo agora. A olho nu não se via. Muitos são invisíveis a olho nu. Depois de gatinhas e surfistas da semana passada, um OVNI na Praia Mole, gente. Sensacional. Só reparei, Cacau, revisando as fotos no dia seguinte. As fotos modo live ficaram gravadas antes e depois do registro. Depois ficou rodeando a estátua do surfista. Eram os nossos amigos celestiais surfistas e skatistas dando uma banda na Praia Mole. Falei que eles já estavam por aqui, só não vê quem não quer. Nosso povo compartilhando seus melhores momentos no melhor espaço. Põe na tela amarelo. Aconteceu na última sexta-feira, dia 13 de novembro, o encontro na reserva do Aquaí, em um café da tarde, das meninas da pediatria do Hospital São José de Criciúma, depois de 44 anos que trabalharam juntas. Na foto, eu, Lena Coruja, apareço segurando um balão amarelo com o número 1 e na descida do restaurante, quem organizou foi a Rita, que é a primeira agachada. Te agradecemos muito se mostrar a gente. Beijo no teu coração. Aqui, Lorena, entra de tudo. Não discriminamos nada. Não discriminamos pessoas pela cor, renda, idade, capacidade e também não pedimos passaporte. Juntos e misturados até que a morte nos separe. Asfalto na Avenida Mauro Ramos, no centro de Floripa. Dois caminhões modernos e quase dez homens altamente equipados que pareciam que iam construir uma pista de aeroporto, interditaram durante dois dias e eu vi tudo, uma pista da super movimentada Avenida do Centro da Cidade para, pasmem, tapar 100 metros de buracos de implantação de tubulação da Prefeitura. Interditaram meia pista e o embarque e desembarque na frente do Cidade Milano. Caos e morosidade. No dia seguinte, você viu como ficou e como continua essa grande obra. O pior é que está assim já há dez dias e, pelo jeito, vai ficar para o verão. Inauguração do novo cinzeiro de posse do Bar do Paulinho, tradicional reduto de amigos e boêmios e... Piriteiros, né? No centro da cidade, esquina com o Ercílio Luz. Fotógrafo Martinho Guiz aprovou. E se a moda pega, o meio ambiente agradece. Achei uma boa ideia o João do Fórum, cara. Ele nem fuma, cara, mas ele se preocupa com o meio ambiente. É importante isso, né? Está aqui, olha. Uma coisa bonita que deveriam todos os bairros têm em frente. Vamos botar isso no ar. É isso aí. Um abraço. Um abraço. Um abraço. É, o cinzeiro é no poste, feito artesanalmente com sobras de cano PVC. O cara, quando termina de fumar, coloca a bituca no buraco, em cima do coletor, que desce e fica estocado até encher todo o recipiente. Aí, um funcionário do bar desenrosca a parte de baixo e todas as xepas caem num saco de lixo. Destino desejado por catarinenses de todas as regiões, brasileiros e estrangeiros, Jurerê Internacional, que nos anos 1980 causou uma revolução urbanística, arquitetônica e ambiental em Santa Catarina e aqui em Floripa, e que se tornou conhecida no país e no mundo, começa o seu projeto de expansão para quase duplicar de tamanho até 2050. São muitos números e projeções, mas certamente o fundamental é aquele que representa o foco de todo o planejamento. Transformar o empreendimento em experiências de bem viver e conviver, trazendo a natureza para mais perto da moradia. Por isso, dos 310 hectares que representam expansão, apenas 11 serão ocupados após os licenciamentos e aprovações junto aos órgãos públicos. Ou seja, 89% da área será preservada. Quero ver isso, hein? Quero ver não, né? Em 2050 não vou ver mais nada. Uma catarinense que mora em Dubai vai disputar na Itália o concurso de Miss Europa, representando não o Brasil, mas Mônaco. Foi na tela amarelo. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Natural de Campos Novos, em Santa Catarina, a linda Mariane Piaget vai disputar o Miss Europa em março de 2022 em Nápoles, na Itália. A modelo e influenciadora que mora em Dubai vai representar Mônaco. Já está realizando reeducação alimentar e cursando aulas de inglês para fazer bonito no concurso. E vai ganhar, se o júri entender, de mulher. Com o roteiro de Rodrigues Tup, produção executiva da Contexto Filmes e Trilha do Das Aranhas, tudo genuinamente manezinho, acaba de ser lançado o documentário Negros em Besterro, Histórias de Resistência. Eu sou a voz negra de Floripa. Eu quero te contar a história do meu povo nessa ilha dominada por europeus. A gente reforça que é preciso muitas vozes para contar a história de uma cidade. Às vésperas do Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, o filme aí que você viu será exibido nesta quinta-feira, hoje, dia 18, para alunos da Escola Básica Municipal Jacinto Cardoso, aqui na Trindade e também gratuitamente, entre 24 deste mês e 3 de dezembro, no Museu Florianópolis, que será inaugurado no próximo dia 23, no Centro Histórico da Capital. Doutor Zebalos, o médico da pandemia no Brasil, explica o surto de casos de Covid na Europa, mesmo em países com até 75% de vacinados. Põe na tela amarelo. Estão me perguntando o que está acontecendo na Europa. É muito simples. As pessoas suscetíveis ao vírus estão se infectando. Quem são os suscetíveis? Aqueles que não venceram a doença. Aqueles que ficaram trancados num regime de lockdown mais severo. Esses são os suscetíveis. Mesmo os vacinados? Mesmo os vacinados. Por isso que está tendo um boom. Como é que está tendo um boom na Alemanha e na Holanda se a maioria das pessoas já foram vacinadas? E aí você vai ver na Islândia de novo, 75% das pessoas que estão se contaminando são vacinadas. Eu estou vendo aqui no meu dia a dia, atendemos nos últimos 60 dias, 407 pessoas, 73% delas vacinadas. A boa notícia no meio de tudo isso é que a cepa delta é menos agressiva. E responde muito bem ao tratamento e quanto mais cedo acolher o paciente, melhor é. Bom, então o que aconteceu na Europa? Na Europa tem um monte de pessoas suscetíveis. E aí o que aconteceu? Aconteceu algo que eu alertei aqui há um tempo atrás, que eu estou preocupado, por melhores que foram as intenções das autoridades, eles estavam desatualizados com a cepa delta. Algumas pessoas acharam até que eu fui arrogante em falar isso. Não, eu estou querendo que a gente está no dia a dia. Aliás, os médicos que estão trabalhando no dia a dia, no mundo inteiro, no Brasil inteiro, eles podiam ser ouvidos um pouco mais. porque a gente está vendo, a gente vê acontecer em tempo real. Então o que acontece? A cepa delta escapa da vacina, ponto. Ela é menos agressiva, ponto. Ela responde bem ao tratamento? Sim. E uma coisa que eu achei um absurdo outro dia é dizer que vacinar crianças vai proteger a coletividade. Puxa vida, a criança... Saiu um estudo dia 28 de outubro que mostra que a carga viral das crianças é bem mais baixa e o auge da carga viral nos pacientes de 50 anos. Como é que ele vai proteger a sociedade? E outra coisa, vejam o que vocês observem. Quantas crianças estão se contaminando e estão transmitindo? Isso é muito raro acontecer. Então, quer dizer, o estudo deixou bem claro isso. Como é que você vai proteger a coletividade? Cadê a proteção coletiva lá na Europa, hein? Onde é que está? Então a gente fica um pouco chateado com isso. E essas informações vão chegando. Olha, está comprovado cientificamente a eficácia da imunidade natural de quem já teve Covid. Exigir passaporte ficou indefensável e sem embasamento científico. Proteger os vacinados não é dever dos não vacinados. É dever da vacina. Até amanhã.